Membros do exército ucraniano realizaram, nesta segunda-feira, os trabalhos de busca de corpos e exumação na cidade de Dementyev, perto da fronteira com a Rússia. A aldeia foi recapturada pelo exército ucraniano em meados de maio, embora combates e bombardeios pesados estivessem ocorrendo na área até recentemente. Kharkiv e seus arredores estão sob forte bombardeio desde fevereiro de 2022, quando as tropas russas entraram na Ucrânia, provocando um conflito que levou à destruição e a uma crise humanitária. A exumação no local de sepultamento em massa em Izium, cidade na região leste de Kharkiv, que esteve ocupada pelos russos, foi concluída com o número de 447 mortos, sendo 215 mulheres e cinco crianças, segundo o chefe da Polícia Nacional da Ucrânia, Igor Klimenko. Klimenko afirmou que há muitos corpos com vestígios de tortura. Os criminologistas da polícia e os médicos forenses enfrentam uma tarefa difícil, identificar o corpo de cada pessoa morta. Os membros da família devem enterrá-los como seres humanos, afirmou o chefe policial.